E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como formatar o smartphone Sony Xperia C5 Ultra. Então, acompanha o vídeo. Então pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês o processo de formatação. Bom, a gente vai clicar aqui no menu, vamos em configuração, a gente vai procurar aqui, onde é que está? Aqui ó, fazer backup e redefinir. Bom pessoal, no caso a gente pode fazer um backup, ao fazer backup de dados de aplicativos sem as Wi-Fi e outras configurações nos servidores da Google. Ou seja, você que tem o seu e-mail cadastrado no aparelho, ele vai estar fazendo backup no e-mail, aí depois é só você colocar novamente o e-mail e restaurar o backup. No caso aqui eu não vou querer fazer o backup, então eu vou selecionar aqui. Eu só quero restaurar o aparelho, restaurar padrão de fábrica. Vamos lá então. Redefinir telefone. A restauração das configurações de fábrica pode levar cerca de 10 minutos, dependendo da quantidade de dados que você tem no seu dispositivo. Todos os dados serão apagados do seu dispositivo e não poderão ser restaurados. Apagar tudo. Lembrando que aqui vai ser o processo rápido, porque o aparelho não tem muita informação. Então tá. Tchau. Como vocês podem ver aqui, já encerrou o processo de formatação. Agora é o processo de configuração normal do aparelho. Como se o aparelho tivesse sido ligado pela primeira vez novamente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Clique no gostei e inscreva-se no canal. E na descrição do vídeo você encontra o link das nossas redes sociais. Siga a gente lá para ficar por dentro das novidades do canal. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.